Pato Senhor, meus irmãos, eu sou o Pastor Ramiro, você está no canal Terra Fértil, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você meu inscrito, minha inscrita, você que chegou aqui agora, você que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo, se você não é inscrito, se você não é inscrita, aproveite e se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá bom? Coloque suas observações, suas críticas ao nosso trabalho, não esqueça de colocar suas observações, não esqueça de compartilhar este vídeo, tá bom? Em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, eu estava aqui pensando comigo mesmo, eu tentei fazer uma live aqui, não consegui, porque a internet aqui não está muito boa, mas deu para mim gravar alguma coisa, e eu estava pensando sobre isso, sobre algumas coisas aqui que vêm à minha cabeça, e estava pensando sobre o arrebatamento, mas pastor, o senhor já falou sobre isso, realmente eu falei sobre isso aqui, nesse vídeo aqui sobre o arrebatamento, se você quiser ou puder ou tiver a oportunidade, não esqueça de ver esse vídeo que é muito esclarecedor sobre isso, mas eu vou falar de outro aspecto do arrebatamento, do arrebatamento da igreja. Vou falar do arrebatamento daquele que foi, todos nós sabemos, todos nós sabemos quem será arrebatado, como será arrebatado, porém o que me chama a atenção é quem ficar. A gente vai falar sobre quem ficou, quem ficou, quem partiu, partiu, aquela música lá da arpa cristã, quem ficou só lágrimas, mas para quem partiu é festa, a gente ouve essas músicas, não é nem a da arpa não, isso não é da arpa não, misericórdia, não é da arpa não, né? Então a gente vê essas coisas, ou é da arpa? Não sei, vou dar uma olhada. É, então, a gente, eu fiquei pensando naquele pessoal que vai ficar, porque nem todo crente, meu irmão, vai subir não, nem todo evangélico, porque, ah não, mas eu creio em Cristo, eu vou subir não, né? Só isso não, meu irmão. Não adianta só crer, se você está fazendo todo tipo de coisa errada, você vai subir, você está muito pesado de pecado, você nunca pediu perdão, você continua com aquele pecado de sempre, pega aquele pecado, vai desconto, isso aqui é o pecado, olha, olha só quanto pecado tem, está vendo? Peguei o pecado, usei, usei o pecado, vou usar esse, vou usar esse, vou usar esse, peguei o resto dos meus pecados, joguei tudo dentro da gaveta, mas não pedi perdão a Cristo e nem sequer me arrependi deles. Você acha que uma pessoa dessa vai se encontrar com Cristo no arrebatamento? Segue seus caminhos? Anda nas suas pisaduras? Como é que vai? Então, existe uma ideia genérica, que se você é crente, você já está com a sua passagem carimbada para ir para o céu, não é bem assim não, o negócio não é bem assim não, o negócio é bem mais estreito, você tem que lembrar que o caminho é estreito e a porta também, né? Isso sim é um hino da harpa, né? O caminho é estreito e a porta também, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre essas coisas, porque Jesus não tarda, Jesus está aí, essa porta. Nós estamos vivendo o princípio das dores, e o princípio das dores vai terminar e vai culminar com o arrebatamento da igreja. Isso é líquido e certo, é mais certo que o sol que nasce todo dia, para nos esquentar todo dia. É muito mais certo que isso. É mais fácil o sol não nascer do que Jesus não voltar. Jesus vai voltar, tá bom? Então, nós vamos refletir sobre aquele que ficar, não só aquele que é crente ficar, mas aquele também que não é crente vai ficar também, porque não reconhece Jesus Cristo como seu salvador, certo? Então, até aí, está tudo bem com a Bíblia? Está tudo certo? Estou falando certinho com a Bíblia? Pois bem, então, eu fiz algumas observações aqui, né? Como eu sou o rei da escola, tem uma colinha aqui. Então, qual é o requisito para você ser arrebatado? Primeiro, crer em Jesus Cristo. Isso é o primeiro requisito. Se você crer em Jesus e se arrependeu, não adianta nada você crer e você não se arrepender. Claro que crer em Jesus Cristo implica em você se arrepender. Se você não se arrepende, não tem remissão de pecados, não é isso? Então, sem arrependimento, não tem remissão de pecados. É necessário que você se arrependa e aceite Jesus Cristo como seu salvador. Dito isso, você recebendo ele como seu único e suficiente salvador, você é um homem regenerado. O Espírito Santo te regenerou. Regenerado você está e também é justificado perante o Senhor. Sendo assim, seus pecados anteriores foram jogados no chamado mar do esquecimento, do qual nem Deus se lembra mais. Embora muitos irmãos gostem de fazer uma pescaria naquele mar do esquecimento para te apontar os seus erros. Não permita isso porque você foi salvo por Cristo Jesus. A partir daquele ponto, sim, você é responsável pelos seus pecados. Claro que você vai pecar. Não adianta dizer que você não vai pecar, você vai pecar. Porém, você é justificado por Cristo. Se a chegue até ele, peça perdão e deixe. Porque aquele que busca, alcança misericórdia. Aquele que pede perdão, encontra perdão da parte do Senhor. O Senhor te perdoa. Então, não é necessário que você largue esse pecado que estão de perto. Te acompanha porque ele já está esbatendo na tua porta para entrar. Doidinho para entrar. Você tem que combater a carne. A sua carne tem que ser subjugada pelo Espírito. Você tem que andar nas pisaduras de Cristo. Fazer aquilo que Cristo quer e não mais sua vontade. Porque agora você tem um Senhor. Você é servo de Cristo. E o servo obedece aquilo que o seu Senhor manda. Simples isso. É muito simples isso. As pessoas gostam muito de confundir rituais para isso, rituais para aquilo. Não. É isso que é o ponto chave. Você crê em Cristo e andar nas suas pisaduras. Agora, meu irmão, se você é um crente e você não anda nas pisaduras de Cristo, eu não estou falando da igreja. Eu estou falando de Cristo. Não é você ir na igreja e fazer todo tipo de torpeza. Não estou falando isso. Aí você verdadeiramente, você não vai com Cristo. Agora, não é obedecer a igreja, mas obedecer a Cristo. A igreja, a instituição, é uma agência de evangelismo aqui na Terra, que foi criada para propagar o evangelho a toda criatura, que também é função tua, minha e sua. Não é só do pastor, da igreja, nem dos irmãos. Todos nós, até as crianças, tem que fazer isso. Porque nos é imputado. É uma ordenança de Cristo pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós fazemos isso, se nós estamos em Cristo, se nós temos a mente cativa a Cristo, o coração cativa a Cristo, os nossos membros como membros de honra, se somos vasos de honra e não de desonra, então nós estamos, assim por assim dizer, a caminho de ser arrebatado. Desde que permanecemos nele. Não vem com essa história de que salvo é sempre salvo, não, que isso não existe. Não existe esse negócio. Porque senão, você estava salvo, cometia todo tipo de pecado e você ia para o céu do mesmo jeito, ia lá se contar com Jesus no zague do mesmo jeito, o que não é assim. Jesus requer de nós que nós tenhamos um conserto com ele, é um pacto, um pacto de santidade com ele, certo? Então, digamos assim, vamos aí numa hipotética imagem de uma pessoa que Jesus veio hoje. Você é a pessoa, digamos, eu estou falando que é você não, estou falando uma pessoa hipotética. A pessoa acorda, vai na igreja, ela vai na igreja, deve ter ido até no dia anterior, foi na igreja, tomou ceia, orou, chorou, bateu palma, louvou o Senhor, aquela coisa toda. Mas saiu dali, comete todo tipo de torpeso. Ela vai dormir. Vai dormir e no dia seguinte ela acorda e de repente ela se percebe, ouve assim, uma confusão, um burburinho, uma confusão que está ocorrendo. E ela vê carro batido, ela vê gente chorando, ela vê gente andando pela rua. Ela não sabe quem é. Liga a televisão, quando ela olha, ela vê que milhões de pessoas sumiram, desapareceram da terra. As crianças desapareceram, aquelas que estão na fase da inocência, que só Jesus sabe qual é a fase da inocência. Não adianta a gente dizer que é depois de sete anos, até sete anos, quatro anos, seja lá que for. Porque tem muita criança que é novinha, mas tem misericórdia. Fala todo tipo de torpeza. E tem aquelas maiores que são verdadeiramente inocentes. Então, depende de cada pessoa. A salvação, meu irmão, é individual. Até a salvação das crianças é individual também. Então, claro que aquelas de colo, aquelas pequenas, aquelas que estão lá, as mães estão grávidas, claro que essas aí são de Cristo, vão para o céu. Mas tem muitas aí que vão ficar. Muitas crianças que não têm tanta inocência assim, já deixaram de ser inocentes há muito tempo. E aí, você percebe que a pessoa não se leva em conta. Depois vai perceber que o arrebatamento veio. Aí vem o arrependimento. Eu deveria ter sido assim, eu deveria ter feito aquilo. O pastor falava as coisas para mim, né? E eu não cumpria. Os irmãos falavam. E você vai notar também, a pessoa vai ligar, deve ligar para um irmão, uma irmã. Tem uma ver que muito irmão também ficou. Muito pastor. Pode até ser o pastor ter ficado também. Porque pastoreava com infidelidade. Não do jeito que Cristo queria, da maneira que Jesus queria. Era infiel nas coisas. Era infiel em muitas coisas, você está me entendendo? E também no fazer o que devia ter se feito. Prevaricava na sua função, no seu chamado. Muita gente vai ficar assim. Meu irmão vai ter muita surpresa naquele dia. E tem a outra parte também, daquele que não crê em Jesus. Não creu, não queria saber, é ateu. Ou já ouviu falar de Cristo, mas nunca o recebeu, não quis saber. Esse aí vai ser alienado. Porque o reino do anticristo vai ser instaurado. O anticristo se manifestou. Manifestado ele, ele vai espalhar notícias que foi descovador, que foi um portal interdimensional que se abriu. Tem uns filmes aí que já estão preparando para essas coisas. Um multiverso que se abriu e engoliu várias pessoas que já estavam previamente marcadas por alguma entidade alienígena, multidimensional, que as marcou e as levou embora. Vão ter investigações, vão acontecer acidentes, desastres, vão acontecer um monte de coisa, meu irmão. As mães vão clamar pelos seus filhos e você acha que eles vão cobrar de quem? Dos crentes que ficaram. Aí você corre risco de vida. Porque não importa se você não acreditava, se você ficou ou não ficou. Eles vão botar a culpa em você, vão botar a culpa na igreja que ficou. Porque eles vão descobrir, aqueles que não sabem, que a igreja propagava o tal do arrebatamento. Então vão querer que você preste conta que a igreja que ficou, o resto dos crentes que ficou, que não subiram, vão ter que pagar o pato. Aí que ocorre a grande perseguição. No começo não vai ser muito não. Vai ter crente que vai morrer. Vão matar a crente porque vão achar que ele sumiu com o filho, com a filha. Vai acontecer isso. Mas naqueles primeiros três anos vai ter uma coisa relativamente calma. Porque o anticristo vai fazer pacto com Israel, vai fazer um pacto com toda a humanidade. E vai haver um progresso, vai haver... Não vai haver fome, guerra, essas coisas assim, porque é uma falsa paz. Mas nesses três anos e meio, quem ficar tem que se preparar mesmo. Tem que se preparar. Porque mesmo que a pessoa não conheça, ela tem que ser esclarecida dessas coisas. O evangelho vai continuar sendo pregado. Vai ter salvação na tribulação? Vai. Vai ter salvação na tribulação. Alguns vão morrer, vão morrer, mortos pelo sistema do anticristo. Outras não. Outras vão ter que... Vão sobrar até o final dela. Não quer dizer que vai morrer todo mundo, não. Se não ia sobrar ninguém para ter filhos lá no milênio. Lá no milênio só vai ter salvo. E muitos vão se arrepender e ser evangelizados. Seja pelas duas testemunhas que ficarão. Seja por aqueles cento e poucos mil que Deus vai selar. Que são das tribos de Israel. Não são testemunhas de Jeová, não. Tá bom? Não são cento e poucos mil testemunhas de Jeová, não. Nada disso. São das tribos de Israel que vão ser separadas para propagar o evangelho em todo o mundo, protegidos pelo Senhor. Então, o que eu posso dar de conselho? Eu espero que esse vídeo fique até eu ter subido, ter sido arrebatado em nome de Jesus, de alerta para alguém. Que alguém veja esse vídeo mais tarde, né? E aproveite alguma coisa das minhas palavras. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é estocar comida. Você tem que estocar comida. Comida. Muita comida. Porque você não vai poder comprar. Vai ser instituída uma marca. Se você receber essa marca, você está perdido. Irremedialmente perdido. Verdadeiramente, você irá para o inferno. Depois, para o lago de fogo de chove. Porque não haverá perdão para você. O anticristo vai fazer uma marca que vai ficar na sua mão direita. E na sua mão, não. Na mão de quem aceitar, né? Na mão direita e na testa. E sem essa marca, ninguém compra e ninguém vende. Inclusive comida, inclusive assistência médica. Sem isso, nada feito. Então, você vai ter que estocar alguma comida. Você vai ter que se afastar das cidades. Você vai ter que ir para um lugar ermo. Pelo menos para você ter alguma chance de sobrevivência. Porque as Bíblias não existirão. Elas serão tomadas. Elas serão queimadas. A posse de uma Bíblia será tomada como pena de morte. Tudo isso. A Palavra de Deus tem que estar no seu coração. Você tem que decorar a Palavra de Deus. Você tem que procurar decorar versículos da Palavra de Deus. Ler, se informar. Guardar. Você não vai poder usar celular. Se é que celular vai existir. Nessa época, não será um outro tipo de sistema. Porque ele será vigiado. Hoje em dia, a gente procura uma coisa na internet. Daqui a pouco tem propaganda daquela coisa. Você vai e procura uma coisa. Procura furadeira de impacto na internet. Daqui a pouco, você olha lá no Facebook. Tem uma propaganda de furadeira de impacto para você. Para você comprar. Imagine no tempo do anticristo que o controle será tremendo. Você não vai poder usar celular. Isso é história. Tem filmes aí que falam sobre arrebatamento da pessoa usando celular. Isso não vai existir. Então, meu irmão. Você vai ter que tocar comida. Você não vai poder usar o celular. Você tem que fugir para um local ermo. Não estou falando local ermo, não. Aqui perto da sua casa. É longe mesmo. Longe mesmo. Porque você também não vai poder se transportar. Porque você vai ter que pagar passagem. Vai pagar passagem com o quê? Se você não vai, não vão aceitar a moeda. É só a marca que vai poder pagar a passagem. Não ter contato com amigo e parente. Porque muitos dos seus amigos vão te entregar. Muitos dos seus amigos vão fazer você, vão trocar você por alguma coisa. Vão te entregar. Meu irmão. Meu irmão é crente. Ele está em tal lugar. Não sei o quê. Meu tio. Meu tio é crente. Meu filho. Meu filho é crente. Meu pai é crente. Pai contra filho. Filho contra pai. Vai ocorrer tudo isso mesmo. Não confie em ninguém. Não confie nos seus amigos. Não confie nos seus parentes. Em ninguém. Não confie em absolutamente ninguém. Tem uma televisão sem ser cabo. Uma televisão normal de antena. Para você saber o que está acontecendo no mundo. Por consequência, você tem que estar em um local que tem energia elétrica. Então, você vai ter que ter gerador. Tudo isso você tem que pensar. Então, foram algumas coisas que eu pensei. Para que você se proteja. Porque você vai ter que resistir, meu irmão, pelo menos três anos e meio. Vão vir as pragas. Vão vir as taças da ira. Vão vir terremotos. Vão vir pragas. Vão vir coisas aí que vão matar um terço da população mundial. Vão acabar com os peixes. Vão acabar com o ecossistema. Muitas plantas vão morrer. Vai ser terrível essa época. Se você sobreviver a esta época, você entrará no milênio. Porque aí Deus, o próprio Jesus, separará os bodes das ovelhas. Se nesse tempo você não tiver feito um conserto com Cristo. Não tiver firmemente na promessa e de continuar trilhando os caminhos do Senhor. Você, infelizmente, estará condenado à eternidade sem Jesus. Mas se você permanecer, se você estiver firme na promessa do Senhor. Certamente você entrará no milênio se você sobreviver. Se você morrer como Marte, você estará com o Senhor. Se você não negar Cristo, se você não aceitar a marca, se você morrer, você estará com o Senhor. Mas, pastor Ramiro, como é que pode? O que vai acontecer comigo? É, meu irmão. Esse é o preço de você não ter se consagrado quando você era crente. Esse é o preço de você não ter aceitado Jesus. Esse é o preço de você não ter seguido os caminhos de Cristo quando a gente ainda estava no tempo dos gentis, como nós estamos agora. Porque o tempo não é amanhã, não. O tempo é hoje. Se arrepender é hoje. Se consertar com Cristo é hoje. Não é amanhã, não. Porque aí no tempo lá da tribulação o negócio vai ser muito mais difícil. Eu estou falando só coisas assim básicas. Porque só Deus sabe o que vai acontecer com os crentes, com o povo que ficar aqui na terra aqui, que não subiu por uma coisa ou por outra. Então, muito cuidado com essas coisas, tá bom? Então, meu irmão, essas alertas que eu quero deixar pra você. E que Deus possa nos fazer o melhor por nós. Nos dar força, resistência, pra que nós passemos esses dias maus. E fazer um conserto com ele hoje. Pra que nós possamos estar com ele eternamente. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, te guarde. E ouça esse alerta que eu deixo pra você. Fique com Deus e faça um conserto com ele. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Dá o seu like, tá ok? E colocar nos comentários o que você achou desse vídeo. E também compartilhar este vídeo que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Fique com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.